Chega aí, meninos. Quem é que foi o sortudo? Seu irmão também tá ali? Vem me mostrar o que você pegou. Quem foi que atirou no cerco? Ah, fui eu. Quem pegou o porto? Ah, cada um pegou uma coisa. Sim, senhora. Vocês limparam? Sim, senhora. Ou fizeram o seu pai limpar? Ah, não. Você limpou sozinho? Sozinho não, os amigos ajudaram. Ah, então tá que bom, é bom ter amigos. A cabeça tá aí? Sim, tá bem aqui. Legal. É, temos um cervo pequeno aqui. No momento, no condado de Liberty, pode quase tudo. Você pode atirar em machos grandes, em jovens ou fêmeas. Então você deve ser o Robert. É você? Sim, senhora. Mas temos um pequeno problema. No Texas, adolescentes têm que ter sua própria licença. Então, se foi ele quem atirou no cervo, ele precisa ter uma licença. Então, se foi ele quem atirou no cervo, ele precisa ter uma licença. Então, se foi ele quem atirou no cervo, ele precisa ter uma licença. Então, se foi ele quem atirou no cervo, ele precisa ter uma licença. Então, se foi ele quem atirou no cervo, ele precisa ter uma licença. Então, se foi ele quem atirou no cervo, ele precisa ter uma licença.